Andávamos pela rua Felizes da vida Sem pensar que um dia Ia haver uma despedida Ao início custou Custou compreender Tudo de bom Que passamos Se iria perder Foi muito bom Os nossos momentos Mas agora não passam De simples lamentos Todos os sorrisos E as cagalhas Foram óptimas Mas já não significam nada E as cagalhas E as cagalhas Não me queres ouvir Mas eu não vou deixar Que te vas embora Sem eu primeiro explicar Que os nossos momentos Foram sensacionais Mas agora não passam De memórias especiais Foi muito bom Os nossos momentos Mas agora não passam De simples lamentos Todos os sorrisos E as cargalhadas Foram ótimas Já não significam nada Foram ótimas Mas já não significam nada Foram Foram Mas já não significam nada E as cargalhadas Bem Pai E